Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Parar com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Parar com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só em pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo pra mim te perder Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo pra mim te perder Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Com ele comigo, é assim que vai ser Seria um castigo pra mim te perder 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 Com ele comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Eu não ligo, eu não ligoして Me não ligo, estou e nemью te amar Se amada Vou deixar Eu não ligo, dataset Eu apostei demais naquele amor, acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo, peri meu coração E nessa história quem sobrou fui eu, sofri, ela me esqueceu Deus, eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo, amar demais é o meu maior castigo Deus, nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor, cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como seguir Sou um homem infeliz Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar Música Eu apostei demais naquele amor, acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo, peri meu coração E nessa história quem sobrou fui eu, sofri, ela me esqueceu Deus, eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus, nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor, cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como seguir Sou um homem infeliz Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar Preciso dar um tempo pra recomeçar Ser forte pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir, pra não chorar 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 É o mal que não tem cura Essa dor, essa paixão Pulsa forte no meu peito Pulsa forte no meu peito Invadi o meu coração Por mais que eu tente fingir Já não dá pra esquecer Mesmo assim eu vou vivendo Apaixonado por você Você se afastou de mim Mesmo até sem ter razão Não foi uma aventura Foi uma grande paixão Pare, pense, volte aqui Eu preciso compreender O que aconteceu contigo Pra você me esquecer Fala pra mim O que aconteceu Se encontrou alguém Melhor do que eu Eu quero te ouvir Serás esse amor Não te fez feliz Eu só preciso saber O mal que eu te fiz Você se afastou Você se afastou de mim Mesmo até sem ter razão Não foi uma aventura Foi uma grande paixão Pare, pense, volte aqui Eu preciso compreender O que aconteceu contigo Pra você me esquecer Fala pra mim O que aconteceu Se encontrou alguém Melhor do que eu Eu quero te ouvir Será que esse amor Não te fez feliz Eu só preciso saber O mal que eu te fiz Fala pra mim O que aconteceu Se encontrou alguém Melhor do que eu Eu quero te ouvir Será que esse amor Não te fez feliz Eu só preciso saber O mal que eu te fiz Eu só preciso saber O mal que eu te fiz Eu só preciso saber Eu só preciso saber Vou botar placa de venda nessa casa E vou mudar E vou mudar de bairro nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi Te amar assim Me deixei levar Sorridente passa E diz que é feliz Fico triste Vendo outro em meu lugar Vou fugir Pra amenizar o meu sofrer É a solução É a solução Vou sair Eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei Vai ser difícil te esquecer Tirar você Da minha vida Mas vou lutar Eu vou me controlar Pra encontrar uma saída Um dia Você vai se arrepender E pros meus braços Vai querer voltar É tarde Meu amor Sabe por quê? Nessa rua Você não vai me encontrar Vou botar placa de venda nessa casa E vou mudar de bairro nessa rua Eu não vou mais passar Meu defeito foi Te amar assim Me deixei levar Sorridente passa E diz que é feliz Fico triste Vendo outro em meu lugar Vou fugir Pra amenizar o meu sofrer É a solução Vou sair Eu vou tentar tirar você Do meu coração Eu sei Vai ser difícil te esquecer Tirar você Da minha vida Mas vou lutar Eu vou me controlar Pra encontrar uma saída Um dia Você vai se arrepender E pros meus braços Vai querer voltar É tarde Meu amor Sabe por quê? Nessa rua Você não vai me encontrar Um dia Você vai se arrepender E pros meus braços Vai querer voltar É tarde Meu amor Sabe por quê? Nessa rua Você não vai me encontrar Você não vai me encontrar Você destruiu Você destruiu Você destruiu a minha vida Você destruiu o nosso lar Você destruiu o nosso lar Você tens Desaparecendo da noite pro dia O nosso filhinho me pergunta Papai, cadê, mamãe, onde ela está? Eu desesperado, nem sei o que responder E saio por aí, de ba em ba A noite é escura e eu pelas ruas Chamando teu nome, teu nome Garrafa na mão, dormindo no chão No abandono Eu sei que você não lembra mais de mim Eu sei que você também já não me ama Mas nosso filho Toda noite te chama Eu sei que você não lembra mais de mim Eu sei que você também já não me ama Mas nosso filho Toda noite te chama A noite é escura e eu pelas ruas Chamando teu nome, teu nome Garrafa na mão, dormindo no chão No abandono Eu sei que você também já não me ama Eu sei que você não lembra mais de mim Eu sei que você também já não me ama Mas nosso filho Toda noite te chama Eu sei que você não lembra mais de mim Eu sei que você também já não me ama Toda vez que eu chego em casa Ela pergunta onde eu tava Se falo alguma coisa ela briga comigo Eu já tentei mas juro que eu não consigo Ouvir tudo que ela fala Se vou pra rua ela diz não volta mais Eu sei que ela me ama Mas já não se cala E fica destruindo com a nossa paz Ela não sabe Que eu a amo pra valer E fico louco Quando ouço ela dizer Que eu não presto Que é melhor eu te esquecer Oh, 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 oh Amor Eu hoje vou sair, vou me jogar no bar Eu quero tomar todas, vou me embriagar Só vou voltar pra casa se for me buscar Amor Amor Vai ter que prometer que agora vai mudar Quando eu chegar em casa não vai mais brigar Não vou me arrepender do mal que eu não te fiz Eu quero ser feliz Toda vez que eu chego em casa Ela pergunta onde eu tava Se falo alguma coisa ela briga comigo Eu já tentei mas juro que eu não consigo Ouvir tudo que ela fala Se vou pra rua ela diz não volta mais Eu sei que ela me ama Mas já não se cala E fica destruindo com a nossa paz Ela não sabe que eu a amo pra valer Que fico louco Quando ouço ela dizer Que eu não presto Que é melhor eu te esquecer Oh, 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 oh Amor Eu hoje vou sair, vou me jogar no bar Eu quero tomar todas, vou me embriagar Só vou voltar pra casa se for me buscar Amor Vai ter que prometer que agora vai mudar Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa não vai mais brigar Não vou me arrepender do mal que eu não te fiz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Ele pega, ele reclama, ele chora Quando a mulher vai embora Ele troca por outro homem Ele fica um corno meigo, atrevido Quer bater em todo mundo Quando a mulher dele some Ser corno já não é defeito não Mas acostumar ser corno é salão Quanto mais o corno bebe enchendo o saco Desse jeito eu vou perder minha razão Eu vou mandar matar os cornos que tiver Chorando só por causa de uma mulher Tem mais de mil mulheres querendo amar E aqui tem corno que por uma quer brigar Vou sequestrar mulher de corno, podes crer Porque sem ela o corno não sabe viver Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver corno somente Ele bebe, ele reclama, ele chora Quando a mulher vai embora Quando a mulher vai embora Ele troca por outro homem Ele fica um corno meigo, atrevido Quer bater em todo mundo Quando a mulher dele some Ser corno já não é defeito não Mas acostumar ser corno é salão Quanto mais o corno bebe enchendo o saco Desse jeito eu vou perder minha razão Eu vou mandar matar os cornos que tiver Chorando só por causa de uma mulher Tem mais de mil mulheres querendo amar E aqui tem corno que por uma quer brigar Vou sequestrar mulher de corno, podes crer Porque sem ela o corno não sabe viver Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver corno somente Eu vou mandar matar os cornos que tiver Chorando só por causa de uma mulher Tem mais de mil mulheres querendo amar E aqui tem corno que por uma quer brigar Vou sequestrar mulher de corno, podes crer Porque sem ela o corno não sabe viver Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver corno sofrer Eu vou ganhar mais de um milhão Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver corno sofrer Eu vou ganhar mais de um milhão Vou comprar um avião Só pra ver corno sofrer Eu vou ganhar mais de um milhão Eu já não sei o que faço Pra provar que sou gamado em você Toda vez que eu te procuro Invento uma desculpa Só pra não me ver Mandar cartões não adianta Quando ligo alguém me diz Que você não está Por você eu faço tudo Brigo até com o mundo Pra você me amar e crer Que eu sou Eu sou Apaixonado por você Apaixonado por você Se você não acredita em mim Se você não acredita em mim Me dê uma chance pra dizer Que eu sou Eu sou Apaixonado por você Apaixonado por você Porque você não acredita em mim Por favor Acredita em mim Eu já não sei o que faço Pra provar que sou gamado em você Toda vez que eu te procuro Invento uma desculpa Só pra não me ver Mandar cartões não adianta Quando ligo alguém me diz Que você não está Por você eu faço tudo Brigo até com o mundo Pra você me amar e crer Que eu sou Eu sou Apaixonado por você Apaixonado por você Apaixonado por você Porque você não acredita em mim Me dê uma chance pra dizer Que eu sou Eu sou Apaixonado por você 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 Ele chega em casa Reclama de tudo o que vê Ele esquece que ela precisa De amor pra viver Ele passa a noite na rua Com os amigos na mesa de par Ela espera e ele não chega Ela vai se deitar Ela lava, ela passa, cozinha Faz no seu café Ele vive pensando Na rua Em outra mulher Não respeita o seu sentimento Não lhe dá mais nenhuma atenção E já fica bolando o plano Pra separação Sabes, mulher Eu amo você Mulher Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida É tudo aquilo que um homem quer Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida Por isso, amigo Não machuque uma mulher Ela lava, ela passa, cozinha Faz no seu café Ele vive pensando Na rua Em outra mulher Não respeita o seu sentimento Não lhe dá mais nenhuma atenção Pois já fica bolando o plano Pra separação Sabes, mulher Sabes, mulher Eu amo você Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida É tudo aquilo que um homem quer Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida Por isso, amigo Não machuque uma mulher Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida É tudo aquilo que um homem quer Mulher não merece sofrer Não merece ser traída Mulher é melhor coisa dessa vida Mulher é melhor coisa dessa vida Por isso, amigo Não machuque uma mulher Mulher é melhor Pra nunca mais amor assim Me entreguei, sobrou pra mim Uma tal de solidão Meu erro foi não entender O que a cigana me falou Vou sofrer muito por amor Não sei como me defender Por ela eu sou um sonhador, um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Por ela eu sou um sonhador, um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Eu lembro como começou A vida era um paraíso Ela me dava o que eu preciso E hoje só recordações Pensando bem no que passou São coisas pra fazer chorar A gente pode se encontrar Quem sabe em outros corações Por ela eu sou um sonhador, um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Por ela eu sou um sonhador, um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Por ela eu sou um sonhador, um homem vagabundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Não sei se ainda tenho amor Pra mais ninguém no mundo Legenda Adriana Zanotto